Para a sua segurança, e agora para o menino falar, sabe o que você vai escutar? Kit Monstro! Jesus amado, se Deus não fosse fiel, esse cara estava enrolado, hein? Abre aí que eu vou mostrar as buzinas aqui, você vai ver que maravilha, hein? São duas marítimas, mais três cornetas da Verdureiro, compõe o nosso Kit Monstro, aquele, o especial, o original, o da só buzina. Vai, buzinei!